Olá, como você está? Meu nome é Ivan Lima e seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Agora, eu vou falar uma situação que você aí de casa com certeza já viveu. Imagina aqui comigo, é domingo, é ainda bem cedo. Você pode estar mesmo na cama ou, quem sabe, tomando já o seu café da manhã. De repente, alguém toca o interfone ou bate na porta da sua casa. Quando você pergunta quem está lá, a resposta é, olá, você teria um minuto para ouvir a palavra de Jeová? Nesse momento, você já percebe de quem se trata, não é? Discípulos da religião popularmente conhecida como Testemunhas de Jeová. Hoje eu vou contar para vocês como surgiu essa doutrina e explicar suas crenças e práticas. Para você entender sobre essa vertente do cristianismo, eu preciso contar a vida de Charles Taze Russell. Charles nasceu no ano de 1852, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Seus pais eram presbiterianos fiéis e, desde criança, recebeu em casa uma educação religiosa. Com nove anos, perdeu sua mãe e passou a ser criado só pelo pai. No entanto, não passava dificuldade financeira. Ainda quando era adolescente, o pai de Charles inaugurou uma loja de roupas masculinas que passou a crescer cada vez mais. E Charles, usando uma característica pelo qual foi conhecido em vida, sua inteligência, se tornou sócio da empresa de seu pai quando tinha apenas, acredite ou não, 11 anos de idade. Ele mesmo escreveu as cláusulas de sua entrada no contrato da companhia. Em relação à religião, Charles sempre teve alguns questionamentos. Ele se perguntava se algumas doutrinas passadas para ele tinham fundamentação bíblica, como por exemplo, o conceito de inferno ou de predestinação pessoal. Quando já era um pouco mais velho, com 19 anos, assistiu a uma pregação de um pastor da igreja cristã do advento, ou como é popularmente conhecida, a igreja adventista. Como o próprio Charles descreve em suas anotações, Jesus, essa pregação mudou sua vida. Já tinha algum tempo que sua fé na Bíblia estava abalada. No entanto, após esse culto, teve sua fé reinaugurada, digamos assim, como ele mesmo, inclusive, descreveu. O religioso, embora não tenha realmente passado a crer nas coisas pregadas naquela noite, começou a ter o entendimento de que era necessário um estudo mais profundo das escrituras sagradas, para entender o que realmente Deus quer das pessoas. Em seus diários, Charles diz, embora o adventismo não me tenha ajudado em nenhuma verdade específica, ajudou-me grandemente a desaprender erros e assim me preparou para a verdade. Após o culto, ele e seu pai fundaram um grupo de estudos chamado Estudantes da Bíblia. Nascia aí o Embrião dos Testemunhas de Jeová. O grupo liderado por ele passou a estudar os textos e interpretá-los de maneiras diferentes das já conhecidas. Com apenas 21 anos de idade, publicou um folheto com seus primeiros entendimentos, chamado de O Objetivo e a maneira da Volta do Senhor. No passar dos primeiros anos, Charles continuou publicando textos sobre seus entendimentos bíblicos, que foram muito bem aceitos pela sociedade cristã. Com o sucesso das suas publicações, o seu grupo de estudos começou a crescer lentamente, virando uma própria vertente do cristianismo. No dia 16 de fevereiro de 1881, Charles, junto com alguns associados do grupo, fundam a sociedade Torre de Vigia de Tratados de Sião, uma instituição religiosa sem fins lucrativos. Nessa época, o religioso passou a ser conhecido como Pastor Roussel e se tornou o primeiro presidente da organização. A comunidade continuou a expandir e, em 1896, muda de nome mais uma vez, passando a ser chamada de Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Nessa época, o grupo já vinha passando por turbulências. Isso se agravou com a morte do Pastor Roussel em 1916. A sociedade passou a sofrer disputas internas para ver quem assumia a posição de Charles e, devido a esses embates, aconteceu um grande cisma entre o grupo. A principal figura desses rachas foi o advogado Joseph Rutherford. A partir de 1917, ele se torna o segundo presidente da associação, algo que foi considerado como uma espécie de golpe por certa ala da igreja. Não podemos afirmar se isso é verdade, porém, fato é que ele expulsou outros diretores e assumiu para si a direção do grupo. O que acontece a partir daí é difícil de explicar, no sentido de ser mais do que eu posso analisar. Veja bem, alguns dizem que Joseph remodelou a igreja e muitas das obras de Charles, o pastor Roussel, foram esquecidas. Outros dizem que o advogado foi um precursor do próprio Charles, e com suas análises da Bíblia e dos próprios textos do pastor, levou a congregação a outro nível. Eu, obviamente, não vou entrar nesses méritos. No entanto, Joseph seguiu como líder da igreja até 1931. Quando ele mudou o nome da instituição, mais uma vez, para Testemunhas de Jeová, em referência a uma das traduções do nome de Deus para o português. Essa nova mudança foi feita com o objetivo de diferenciar o seu grupo de outros que tinham se originado dos estudantes da Bíblia, aquele mesmo criado há tantos anos pelo pastor Roussel. Mesmo após o cisma, muitos desses grupos continuaram seguindo regras parecidas. Os Testemunhas de Jeová baseiam fortemente sua crença na Bíblia e, para eles, tudo o que está escrito ali foi obra de inspiração divina recebida pelos seus autores. Por isso, leva uma boa parte das palavras de maneira literal, embora ainda entendam que existem muitas metáforas e simbolismos nos livros. E é dessas interpretações mais rígidas que surgem as explicações para as normas e atividades pelas quais eles são famosos. Uma das mais polêmicas delas é a questão de transfusão de sangue. Baseado em alguns versos bíblicos, os adeptos não aceitam doar ou receber sangue, mesmo se estiverem correndo risco de vida. Outra característica conhecida é a de não comemorar o Natal. A justificativa da igreja é que, primeiro, conforme a Bíblia, Jesus pediu para que se comemorasse a sua morte e não seu nascimento. Segundo, o próprio Natal foi instituído quase 400 anos após o nascimento de Cristo. E, além disso, não existe nenhuma prova que o Messias teria nascido no dia 25 de dezembro. O primeiro motivo que eu falei, que Jesus ordenou que se comemorasse a pena de sua morte, se estende para praticamente todas as outras datas comemorativas que a igreja pula. O aniversário é uma delas. A justificativa, além do pedido do Messias, seria que, conforme estudos feitos por outras pessoas e pela própria instituição, a comemoração do próximo teria origem em antigos rituais pagãos. Outro ponto importante é o fato de os testemunhas não se alistarem no exército ou servirem forças armadas. Conforme eles, a Bíblia diz que apenas Deus irá resolver os embates e que os seus seguidores não devem empunhar armas. Existem muitas outras passagens que, conforme eles, seriam indícios que Jeová não quer que os homens batalhem. Por exemplo, em Mateus 5, 44, continuai a amar os vossos inimigos e a orar pelos que vos perseguem. Como eu disse, a interpretação que este grupo faz da Bíblia torna eles um dos mais excêntricos em relação aos costumes. Porém, caso você esteja achando tudo isso muito rígido, saiba que existem muitos adeptos no mundo. São pouco mais de 8 milhões e 500 mil testemunhas pelo mundo, pregando em cerca de 240 países. E falando em pregar, nós temos que falar sobre a atividade talvez mais controversa desses religiosos. Lembra da situação que eu pedi para vocês imaginarem no começo do vídeo? Então, a justificativa deles, como quase tudo, é bíblica. Jesus, mais de uma vez, pediu para seus seguidores continuarem a fazer discípulos, indo até mesmo na casa das pessoas para divulgar suas palavras. Além das práticas diferentes, a igreja vem sendo palco de algumas polêmicas. A maior delas é sobre a maneira como esse grupo trata outras religiões e até mesmo pessoas que seguem outras crenças. Eles acreditam fortemente que pessoas fora desse núcleo não irão ter a salvação e que elas até representam um risco para a própria fé. Existem casos de pessoas que, após abandonarem a vertente, foram excluídas até mesmo pelos próprios familiares. Polêmico isso, não é? Bom, enfim, agora conta aqui para a gente nos comentários se você conhece algum seguidor dessa igreja e se existe algum outro hábito que você já presenciou deles. Eu fico por aqui, mas logo estou de volta. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.